DLS Divulgações 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 Sai por aí fingindo que não me conhece Ontem me vi e evitou falar comigo Eu nem existo quando está com a sua turma A coisa muda quando quer transar comigo De mim cê tem vergonha O que é que tem contigo? Se faz amor comigo em um motel barato Para com esse joguinho Não vem brincar comigo Um dia sem me ver já morre de saudade Então assume pro mundo que é minha mina Aperta um bônus assim pra quem se incomoda Eu sou todo seu, você é toda minha E é comigo que cê quer ficar Então assume pro mundo que é minha mina Aperta um bônus assim pra quem se incomoda Eu sou todo seu, você é toda minha É comigo que cê quer ficar E pra cantar comigo ele A voz inconfundível Chega pra cá, Renan Domingue E satisfação meu irmão Fábio Solon Tamo junto! Sai por aí fingindo que não me conhece Ontem me vi e evitou falar comigo Eu nem existo quando está com sua turma A coisa muda quando quer transar comigo De mim cê tem vergonha O que é que tem contigo? Se faz amor comigo em um motel barato Para com esse joguinho Não vem brincar comigo Um dia sem me veja morrer de saudade De saudade Então assume pro mundo que é minha mina Aperta um bônus assim pra quem se incomoda Eu sou todo seu, você é toda minha E é comigo que cê quer ficar Então assume pro mundo que é minha mina Aperta um bônus assim pra quem se incomoda Eu sou todo seu, você é toda minha E é comigo que cê quer ficar Então vai embora, viver de aparência Se pra você importa o que vou falar Ou então admite que quer ficar comigo Mesmo sendo tão simples, cê me ama Quando o vaqueiro chega, a mulherada endoida O que serve comigo, a barra dura a noite toda Eu sou desmatelado, cheguei, boto pressão Bote ou tatuada pra tocar no paredão Se não aguenta, corra, eu tô botando, é pra torar Já não, família, libo, eu tenho aqui pra nós tomar É sacanaria, parte, vamos lá pro mar Vaqueiro milionário Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Vaqueiro milionário, eu boto é pra tampar o ar Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Só chama a mulherada que o bicho Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Vaqueiro milionário, eu boto é pra tampar o ar Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Só chama a mulherada que o bicho Vai pegar, bebê, que a suí toma nos peitos Quando o vaqueiro chega, a mulherada endoida O puxar comigo, a barradura não estonda Eu sou desvantelado, sempre boto pressão Bote eu tatuada pra tocar no paredão Se não aguenta correr, eu tô botando é pra adorar Achando família livre, eu tenho aqui pra nós tomar Essa cano e a parte, vamos lá pro mar Vaqueiro milionário Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Vaqueiro milionário, bota é pra tampar, rua Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Só chama a mulherada que o bicho Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Vaqueiro milionário, bota é pra tampar, rua Eu tô aqui pra ostentar, eu tô aqui pra ostentar Só chama a mulherada que o bicho vai pegar Ô papai, perceba que essa é sucesso Vaqueiro de pé, abre o salão Alô, fazendo dois S Escópio, um pux Vem comigo que é sucesso, papai Tô saindo de cena pelo amor, eu fui vencido Sou filho do sertão, nunca tem mim desafio Mas no laço da paixão caí com o coração desprevenido Ganhou meu coração, depois ela foi embora No freque da paixão, o Raquel sempre chora Vaqueiro duro na queda, no amor, quando cai vai a lona Igual Sansão e Dalila O peão malha bonita, meu coração pela morena foi vencido Perdi tudo, não tenho nada Me afogo na cachaça e a desgraça Mas não sei qual é respondido Alô, meu parceiro Júnior Rocha Escópio, um turma Alô, meu parceiro Carinho Souza, tamo junto Tô saindo de cena pelo amor, eu fui vencido Sou filho do sertão, nunca tem mim desafio Mas no laço da paixão caí com o coração desprevenido Ganhou meu coração, depois ela foi embora No freque da paixão, o vaqueiro sempre chora Vaqueiro duro na queda, no amor, quando cai, tomba e rebola Igual Sansão e Dalila O peão malha bonita, meu coração pela morena foi vencido Perdi tudo, não tenho nada Me afogo na cachaça e a desgraça Mas não sei qual é respondido E o nome de PJ Estúdio É qualidade, meu Deus É qualidade, meu Deus Deixei minha fazenda por uma morena Um amor disfarçado Deixei meu alazão, deixei o meu sertão A minha vida ligado Mas ela foi embora E me deixou sozinho, triste, abandonado Mas não tem nada não Eu volto pro sertão Pra minha vida ligado Se é pra chorar Eu choro Se é pra viver Eu bebo Não há mal de amor Que a vaquejada não possa curar Deixei minha fazenda por uma morena É um amor disfarçado Deixei meu alazão Deixei meu alazão Deixei meu alazão Minha vida ligado Mas ela foi embora E me deixou sozinho, triste, abandonado Mas não tem nada não Eu volto pro sertão Pra minha vida ligado Mas não tem nada não Eu volto pro sertão Pra minha vida ligado Se é pra chorar Eu choro Se é pra viver Eu bebo Viver de amor É uma ilusão A parra é meu lugar Se é pra chorar Eu choro Se é pra viver Eu bebo Não há mal de amor Que a vaquejada não possa Não possa curar Dudu Cedezo, moral Pelo nome de Antônio Coelho, divulgações Jorrel, golzinho atrevido Tamo junto E já chegou causando na balada do vaqueiro Fazendo estrago dentro do meu coração O povo tá comentando que é filha de fazendeiro Adoro a vaquejada e derruba a luz no chão Fechou com o vaqueiro, tá sem jeito Na pista eu sou bom, na cama sou perfeito Me prendendo no laço da paixão Meu objetivo é ganhar seu coração Na vaquejada a gente arrasa na pista Na minha fazenda vamos falar A vaquejada a gente arrasa na pista Vem no galope Porque a gente combina É minha vaqueira eu vou ser seu amor Em nome de Lucas Água Gabrielzinho Brito Tamo junto Formigão Cedezo Padaria Rocha Alô meu parceiro Carlinho Souza Tamo junto Na vaquejada a gente arrasa na pista Na minha fazenda vamos fazer amor Vem no galope Vem no galope porque a gente combina É minha vaqueira eu vou ser seu amor E já chegou causando na balada do vaqueiro Fazendo estrago dentro do meu coração O povo tá comentando que é filha de fazendeiro Adoro a vaquejada e derruba a boi no chão E o nome de AC Alô meu parceiro Alan Correia E o nome de PJ Estúdio Alô meu parceiro Paulo Júnior Ô sunimões Só vaqueiro diferente Top Salão Tchau Tchau Tchau